E aí, vizinho, simplesmente, salve-o! Bimba, bimba, ai que lindo, que lindo! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, salve-o! A minha maior paixão! É Ruto Cara, o chão de Obama, o breu e a chama, Deus da criação Chamando o trânsito e a goana, é porta, chapirinha, missão O Tocaraê, sonho, insônia, grita a Amazônia Antes que desabe, caso de TACAP, dança o ritual Tem o sangue que semeia a nação original O balanço! Eu aprendi porque desde a língua do opressor Pra te provar que meu penar também é sua dor Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha da boca pra fora Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha da boca pra fora Tirania na batéria, gritando por quinhão E ver o povo na plateia, vendo a própria extinção E oase que se julga, família de bem Ouça agora a verdade que não lhe convém E oase que se julga, família de bem Ouça agora a verdade que não lhe convém Você diz lembrar do povo Yanomami Em 19 de abril Mas quem sabe o meu nome E sorriu da minha fome Quando o medo me partiu Você quer me ouvir cantar Yanomami Pra apostar no seu perfil Entre as vozes e negrito O meu chão, o meu grito Venha pra o Brasil Vamos lá, vamos lá! Antes da sua bandeira Meu vermelho, meu tom Somos parte de quem parte Feito brum de dom Governamos pela terra Nessa guerra sem um senso Não queremos sua ordem Nem o seu progresso Na B Nossa luta é sobreviver Na B Não vamos nos render E até me choar Aê-a E até me choar Aê-a Meu salveiro é a flecha Pelo fogo da floresta Pois a chance que nos resta É um Brasil coca E até me choar Aê-a E até me choar Aê-a Meu salveiro é a flecha Pelo fogo da floresta Pois a chance que nos resta É um Brasil É Ruto Cara É Ruto Cara O chão de Omama Obreu e a chama Deus da criação Chamando o trânsito e a corona Revoca a chapirinha a missão Ruto Caraê Sonho e sonha Grita Amazônia Antes que desabe Traço de Itacape Danço ritual Tem o sangue que semeia a nação Eu aprendi Eu aprendi português A língua do opressor Pra te provar que meu pena Também é sua dor Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha Da boca pra fora Falar de amor enquanto a mata chora É luta sem flecha Da boca pra fora Tirania na batéria Militando por quinhão E teu povo na batéria Vendo a própria extinção E o ase que se julga Família de bem Ouça agora a verdade Que não lhe convém E o ase que se julga Família de bem Ouça agora a verdade Que não lhe convém Você diz lembrar do povo E a do Mami Tem 19 de abril Mas quem sabe o meu nome E sorriu da minha fome Quando o medo me partiu Você quer? Você quer pra eu vir cantar E a do Mami Pra mostrar no seu perfil Entre aspas e negrito O meu choro, o meu brito Tem a pau pra si Mas antes Antes da sua bandeira Eu ver pelo teu tom Somos parte de quem parte Feito Bruno e Dom Por penais pela terra Essa guerra sem ocesso Não queremos sua ordem Nem o seu progresso Na B Nossa luta é sobreviver Na B Não vamos nos render Vai, vai E até bicho ae 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 a E é isso aí, meu presidente Pois a jazza do jazza é um Brasil cocá E até me joar, e até me joar, e até me joar, e até me joar E até me joar